Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o vigésimo, vigésimo episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul, se você não assistiu ainda aos outros vídeos da minha coluna procure na playlist intitulada Diálogos Clandestinos, se você gostar desse vídeo compartilhe-o com outras pessoas, com as pessoas que você ama, dê um like, se inscreva no nosso canal e fortaleça a nossa luta, a luta do jornalismo independente E ao longo dos nossos encontros, um dos temas que certamente é o que mais foi abordado é a necessidade de lutarmos pela descriminalização do aborto e a questão do capitalismo apoiar-se na exploração do trabalho não remunerado de nós mulheres para a reprodução da mão de obra trabalhadora e para a sua manutenção o trabalho reprodutivo e o trabalho do cuidado E esta imbricação perversa entre o patriarcado e o capitalismo traz também como consequência algo que algumas pesquisadoras, alguns pesquisadores chamam hoje de ideologia familista uma valoração exacerbada de uma família cujo modelo é heterossexual, cisgênero e voltado apenas para fins reprodutivos E qualquer dissidência desse modelo, qualquer dissidência da heterossisnormatividade é punida de forma violenta através de violências físicas, psicológicas, financeiras do abandono e da precarização dos corpos dissidentes Ao longo destes nossos diálogos clandestinos nós abordamos algumas vezes como esta onda neoconservadora formada pela parceria de fundamentalistas cristãos tanto católicos quanto evangélicos com o grande capital internacional, capital financeiro vem promovendo grandes violências e retrocessos para nós mulheres Para nós mulheres, para nós população LGBTI a mais para a população de pessoas pretas, para a população indígena para todas aquelas que são minorias em direitos para todas, todos e todos nós vivemos esse processo de retrocesso com a exacerbação das violências do capitalismo A abordagem destas questões trazidas pelos vários feminismos não é uma pauta secundária como muitas vezes pessoas de uma esquerda entre aspas, tradicional ou conservadora coloca Muitas vezes essas pessoas até chamam de pautas identitárias com ar pejorativo Como já discutimos algumas vezes aqui nos diálogos clandestinos A pauta da esquerda deve olhar para a questão da exploração dos corpos das mulheres enquanto vasos reprodutores de mão de obra barata para o capitalismo e enquanto mantenedoras dessa mão de obra E a partir desse papel desejado pelo capitalismo em parceria com o patriarcado para os nossos corpos, para os corpos de nós mulheres Nós temos aí toda uma gama de violências que envolvem as violências machistas e misóginas e as violências LGBTfóbicas as violências contra a população LGBTI a mais Diante disso eu volto a questionar até quando os partidos de esquerda no Brasil vão se acovardar e não vão assumir publicamente enquanto uma pauta partidária explicitamente em seus programas de governo em campanhas eleitorais a luta pela descriminalização do aborto Afinal, lutar contra o capitalismo demanda também lutar contra a exploração da mão de obra do trabalho não remunerado de mulheres que é uma das bases de sustentação do capitalismo E eu volto mais uma vez a este tema Eu volto mais uma vez a necessidade de lutarmos todas, todos e todos juntas, juntos e juntos pela descriminalização do aborto no Brasil como uma luta anticapitalista como uma luta contra as perversidades do capitalismo e é claro, como uma luta pelos direitos humanos de nós mulheres pelo direito aos nossos próprios corpos Eu volto a isso com uma certa urgência porque está tramitando no Senado o projeto de lei 5.435 de 2020 e que pode ser botado à votação a qualquer momento um projeto de lei que, dentro do seu pacote proíbe o aborto até na situação em que uma mulher é estuprada Eu desejava, neste vigésimo episódio dos Diálogos Clandestinos gravar um vídeo comemorando Mas, infelizmente, não é possível E certamente eu vou retomar esse tema muitas e muitas vezes ao longo dos próximos encontros Gente, é muito importante todas, todos e todos nós estudarmos sobre o tema Por favor, estudem sobre as questões envolvendo a exploração dos corpos das mulheres pelo capitalismo Por favor, estudem sobre a necessidade da descriminalização do aborto Deve ser uma pauta central para todas, todos e todos nós que lutamos contra as perversidades do capitalismo Eu conto com vocês Um grande beijo a todas, todos e todos E até o nosso próximo encontro Aqui, nos Diálogos Clandestinos Jornalismo independente Análises Opiniões O porquê atrás dos fatos Contribua com o nosso projeto Faça uma assinatura da Diálogos do Sul